E aí, grisada! Luiz Tamiô, CLT Motovlogger! Na Falsa Trezentinha! Quem não sabe o porquê da Falsa... Dá uma olhada na raiva do Sandro de ontem à noite! Tô indo enquanto... Alguém está lá com o seu... Luzando... Da Luz! Bateu um papo a ideia... Então, é... Encontrar com ele e a gente ir até onde o Alex tá trabalhando... A gente e o Alex tá trabalhando o inteiro hoje... Alex vai bombar barbosa... A gente vai lá, vai... A gente vai aqui um pouco... Depois, vamos ver se o Luzando quer almoçar... Vai descer de perto... Agora, estamos chegando perto do ponto de encontro... Não, não, não... Vamos ver se ele está de perto... Não, não, não! Vamos almoçar o Tamiô! Vamos ver se ele está cheio... Cheio! Cheio! E aí, como é que tá? Tranquilo, prazer, tranquilo, tá gravando, gravando? Salve, salve pro Lisandro da Luz! E aí, gurizada, rolé com seu Lisandro da Luz, finalmente a gente conhece aí, mais uns motovloggers. Vamos lá, vai ter videozinho, imagina ele que veio até lá do Vale dos Sinos, até Caxias aí. Música Chegando aqui no bairro Nova Licença, o bairro que mora meus pais, que eu morei há algum tempo. Vou pegar uma estradinha que vai levar até onde o Alex está. Salve, gurizada! Salve! Opa! Jogiu ruim aqui, hein? E agora não é mais, ó. Traz. Se a gente passar por cima das pedras, agora tem que cuidar, né? Cuidar dos pneus, cuidar da suspensão. No bom sentido, eu tava vendo o sinal por Lisandro daqui, senão eu não vou filmar ele nunca, né? Vou filmar um pouquinho. Pode seguir! Filmar um pouco o seu Lisandro. Salve pro canal da Lê Miller. Um abração. Canal especial. Canal que fala sobre relacionamento. Todas questões do sexo, dúvida. Questões do sexo no bom sentido, né, pessoal? Uma pessoa que conhece muito, conta com a ajuda de outras pessoas experientes. Então, ela fala... Ela dá um aconselhamento, ela responde questionamentos do pessoal, né? Tira dúvidas. Eu vou deixar o link, esses canais que eu tô falando, mandando salve especial, eu vou deixar o link. Pra vocês seguirem. Eu recomendo muito o canal da Lê Miller, tá, pessoal? Vão lá. Ainda mais pra Gurizada Nova, que acha que sabe tudo de sexo. O menino que acha que conhece tudo da menina. E a menina que acha que sabe tudo do menino. Vamo que vamo. Ó, os cascados. É, esses cascados aí pra levar um tomo, Gurizada. É, o negócio, e bem na curva, hein? Ficou só a trilha pra passar. É, nem que ficou a trilha dos carros aí caminhando, hein? Aqui chegando na entradinha. Aqui vamo bem de boa. Aqui que era bom a Triumph, de novo, hein? A Tiger. Se bem, né, pessoal, que eu falo da Tiger, mas ela não é uma GS 1200 com pneuzão, né? Ela era uma, vamos dizer, uma motarde grande, uma big trail esportiva. Tem até um outro nome que eu não lembro, tá? Mas, enfim. O pneu dela era, principalmente, traseiro. Era um pneu de assalto, um pneu pra fazer curva. Vamo lá falar com o seu Alex. Bomba. Barbosa. Que é o Gus. Pra tirar aquela ondinha. Primeiro Galaxy. Bomba. Barbosa. Barbosa. Tá bem de boa o trabalho. Chegou esses dois milhantem, ó. Olha ali, ó. Todo fardado, ó. E aí? e aí chegou demorou mas chegou salve pro alex bomba barbosa vou encostar aqui na sombra aqui 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 ali aqui é mais pessoal aqui 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 aqui